O uso de computadores pessoais aumentou significativamente no início dos anos 2000. Passaram a fazer parte dos itens domésticos e se tornaram algo indispensável para qualquer lar. A princípio, as informações e documentos gerados por esses computadores eram armazenados em pequenos disquetes de capacidade bastante limitada. Com o desenvolvimento tecnológico, os disquetes foram substituídos por compact discs, pendrives e harddiscs portáteis. Esses novos itens ganharam maior capacidade. Além de arquivarem textos e planilhas, passaram a guardar músicas, vídeos, imagens e outros conteúdos. Hoje, o armazenamento de dados também é feito através da nuvem, que permite ao usuário acessar seus arquivos a qualquer hora e de qualquer lugar. Basta estar conectado à internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri